''Ah...Ah... Alex... Alex...'' ''Olha... Alex...'' ''Ah, não mostrou no Mangá, mostra ele ensaiando...'' ''Tudo o ensaio dele e tal, a preparação'' ''Ele já também, basicamente, se confessou como um fracassado sem confiança'' ''Você é para você'' ''Sim, não sweat...'' ''Olha, Lave, Lave, Lave!!!'' ''Olha, Lave, Lave! Lave, Lave, Lave!'' ''Ele, Lave! Lave, Lave, Lave!" A gente tá tudo errado com ela Essa aí tá uma perronilidade legal A gente tá tudo errado com ela 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 Achei Por falta de criatividade essa Ender pra ser bem honesto É basicamente uma ilustração que eles liberam devagarinho O nome do anime tá na descrição do vídeo E se você gostou dele não esquece de dar um like e se inscrever no canal Se você quiser acesso à versão completa do vídeo É só virar membro Tem um link pra isso na descrição do vídeo E se inscrever no canal